Olá, meu nome é Flávia Borsman e sou extensionista rural do Escritório Municipal da Emater de Novo Cabral. Estamos aqui no Espaço do Artesanato, onde trabalhamos com lã-ovina. Nesse espaço nós fazemos cursos para os agricultores familiares e uma das atividades que desenvolvemos utilizando a lã-ovina e também as plantas aromáticas são as almofadas aromáticas. Para fazer uma almofada nós vamos utilizar um retângulo de tecido de 75 por 50, dobrado duas vezes ao meio, um molde que nós colocamos então sobre o tecido. A parte, essa parte reta aqui do molde fica em uma das partes dobradas e a outra parte reta na outra parte que foi dobrada. E aí fazemos o recorte. Depois de recortado o tecido fica dessa forma, aí nós vamos costurar, deixando uma pequena abertura aqui na parte superior para que a gente possa colocar a lã e as plantas aromáticas. Após costurada, a lã e as plantas aromáticas. Então nós vamos colocar o enchimento. Aqui nós temos a lã-ovina lavada, cardada, essa aqui natural e essa aqui foi feito o tingimento com o chá de Marcela. Essa tingida nós vamos colocar bem nas pontas da almofada para que o aroma fique mais próximo do nariz e ele seja sentido mais facilmente. Além da lã aromatizada, nós também podemos colocar as flores da Marcela para intensificar um pouco o aroma. E algumas flores de camomila, que são dois chás calmantes e relaxantes, ficam bem adequadas então nesse tipo de almofada que é para um momento de relaxamento. Aí depois vamos preenchendo toda ela com lã e fazemos a costura na parte superior que estava aberta e ela vai ficar dessa forma. Também podemos fazer as almofadas aromáticas no formato tradicional, quadrado. Ou podemos fazer as almofadas aromáticas com grãos e ervas. Nessa almofada aqui nós temos sementes e plantas medicinais. Por exemplo, nessa eu usei malva, salve, alfazema, mas as plantas podem ser de livre escolha. Ela é aquecida e colocada sobre o corpo, por exemplo, no abdômen para cólicas, na cervical para alguma dor tensional ou em algum outro problema a dor muscular é uma forma natural de aliviar as dores e os cansaços do dia a dia.